Vai chegar melhor correr, o destino chama, a vitória é nossa É um por todos e todos por um, esse é o momento de vencer De braços dados nos mantemos, nada pode nos parar, a vitória é nossa Levantem, 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 seremos lembrados para sempre Me mostrem o seu grito de guerra Está chovendo fogo, não há nada a temer não Somos todos heróis, heróis, é a hora dos heróis, heróis Ninguém pode nos parar, escurem a multidão, não há como voltar não